Joe Biden acaba de desistir da campanha. Ele não vai ser mais candidato, não é mais candidato à reeleição nos Estados Unidos. E a gente vai repercutir tudo isso agora. Quem vai ser o novo candidato? Será que vai ser a Kamala Harris? Será que a Michelle Obama vem aí? O que vai acontecer com as doações? Quais as chances do novo candidato? E quais as chances do Donald Trump também agora nesse Hype News? Se liga! Rapaziada, acabou de rolar a notícia, né? Inclusive está em todos os portais, mas a gente vai se basear aqui pelo que diz o G1. Mas Joe Biden acaba de anunciar a desistência da candidatura à reeleição nos Estados Unidos. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Vamos conversar sobre quem são os favoritos para assumir a vaga dele. Quais as chances dessa pessoa que vai assumir realmente ser eleito presidente dos Estados Unidos. Por que ele desistiu. O que que fez o Joe Biden desistir finalmente, né? Ele que estava sendo muito pressionado para essa desistência e acabou cedendo. Enfim, acabou desistindo. Só antes eu vou pedir para vocês... Já deixa o like aí. Se estiver aparecendo a função Hypeá, clica nela aí. Dá uma força para a gente para esse vídeo chegar mais longe. Ter mais gente aqui acompanhando a gente nos nossos assuntos, tá bom? Deixa eu desligar essa luz que ficou muito forte. E também temos alguns parceiros aqui embaixo. Eu vou falar um agora e os outros no final do vídeo. Que é a querida BetSat. Nossa parceira aqui do canal. Nossa patrocinadora. A BetSat tem as melhores horas, as melhores promoções. Clica no primeiro link na descrição, faz a sua fezinha. E você que é do Rio de Janeiro ainda pode ganhar uma ida ao Maracanã no camarote comigo. Então, clica nesse link aí e fortalece lá. Não usa a grana que você vai usar para pagar a conta. Usa a grana que você vai usar para se divertir, para fazer a sua fezinha, tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre essa questão do Joe Biden. Realmente ele desistiu de concorrer à presidência dos Estados Unidos. E a Kamala Harris, que é a vice dele atual e é a favorita a disputar, a assumir a candidatura democrata. Tá bom? Que lá nos Estados Unidos é considerado à esquerda, né? Enquanto o Trump é considerado à direita. Negócio de extrema-direita, extrema-esquerda. Eu acho que é uma esquerda, uma direita. Tem os extremos, mas lá nos Estados Unidos os dois não acham que representem extrema-direita, como diz aí um monte de gente, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu para que essa desistência ocorresse. Bom, vamos lá. O Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, resolveu desistir da candidatura à presidência, a reeleição, né? E acabou anunciando também de quebra o apoio à Kamala Harris, a eleição, a que ela seja a candidata democrata para as eleições dos Estados Unidos que acontecem esse ano. O presidente Joe Biden estava sendo pressionado, muito pressionado, né? Para desistir da corrida eleitoral desde o final de junho, quando ele teve um péssimo desempenho no primeiro debate. E a idade avançada e a aptidão de Biden levantaram algumas preocupações, tá? Olha aí o atual presidente dos Estados Unidos, que derrotou Donald Trump na última eleição. Então, vamos lá. Vamos ver o que diz a Globo.com aqui. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesse domingo que desistiu de concorrer à reeleição e disse apoiar a vice-presidente Kamala Harris para liderar uma chapa democrata. Em um comunicado no X, né? No Twitter, no caso. Biden disse que cumprirá seu mandato até janeiro de 2025. E ele disse o seguinte, abre aspas. Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. Presidente dos Estados Unidos, obviamente. Como vocês gostam muito de saber de eleições dos Estados Unidos, eu trouxe mais uma vez esse assunto para vocês. Por isso já deixa o like aí, na moral. E se tiver a função raipar, não esquece de raipar. Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato. Disse o Joe Biden lá no X. O X aqui. Aqui dá para ver a postagem dele. E já li a foto com a Kamala Harris, que é a sua vice-presidente. A desistência ocorre após pressões do partido e parte do eleitorado democrata. A crise na campanha de Biden começou no fim de junho, quando ele teve um mau desempenho no debate contra Donald Trump. Para a época, a capacidade cognitiva do presidente foi colocada em dúvida. Quem lembra, aliás, quem sabe, esse debate não foi exatamente um debate entre os dois candidatos de fato. Foi, digamos, um debate pré-campanha, um pré-debate, onde eles trocaram algumas ideias, fez algumas ofensas, aquelas coisas todas, ele confundiu o nome várias vezes de algumas pessoas durante lá. E outras vezes, assim, o Biden está sem nil. Todo mundo está vendo aí, ele está bem velhinho. Ele não é tão mais velho que o Donald Trump, mas ele, sem dúvida, está mais desgastado, mentalmente, digamos assim, do que o Donald Trump e ele ser engolido nos debates pelo Trump. A verdade é essa, né? Ainda mais com essas questões todas, o Trump não ia pegar leve com ele, porque ninguém pega leve com ninguém nas campanhas, né? Então, é isso. Até o presente momento, o presidente resistia à pressão de diversas maneiras. Ele deu entrevistas, fez uma reunião com governadores democratas e negou alegações que sofriam declínio cognitivo e físico. Biden afirmou várias vezes que não iria desistir, que venceria a eleição. No entanto, nos últimos dias, os rumores de desistência aumentaram. O ex-presidente Barack Obama, ex-líder da Câmara Nancy Pelosi, duas fortes vozes no Partido Democrata, demonstraram insegurança com o atual presidente. De acordo com a CNN, o Pelosi disse que Biden não venceria. Ele falou para o Biden que ele não venceria. Ele falou para o Biden, você não vai vencer. O Obama demonstrou a pessoas próximas em receio sobre as chances de atual presidente na eleição. Biden foi... Olha, rapaz, que sorte para entregar. Que azar do presidente. Foi diagnosticado com Covid-19 na quarta-feira, dia 17. Teve que suspender eventos de campanha. Desde então, ele está em isolamento de sua casa em Delaware. Segundo a imprensa norte-americana, diante da pressão, ele começou a ficar mais reflexivo sobre a candidatura. Uma fonte disse a Reuters que a decisão ocorreu neste domingo, na noite... Neste domingo. Abre aspas. Na noite passada... É para Reuters, né? A mensagem foi para seguir em frente a todo vapor. Por volta das 13h45 de hoje, domingo, lá do horário deles, né? O presidente disse à sua equipe sênior que havia mudado de ideia. A decisão pegou muitos funcionários de surpresa. E o Partido Democrata ainda não anunciou quem vai ser o novo candidato para disputar a eleição com o Trump no lugar do Joe Biden. Durante o debate, esse debate que foi, digamos, o começo do fim, né? Biden apresentou uma voz rouca, atribuída a um resfriado, pouco entusiasmo e hesitou em diversos momentos. Trump, por outro lado, despejou uma série de mentiras com calma e de forma assertiva. Bom, aí, rapaziada, aí não sou eu que estou falando, né? A Globo, o Globo.com, que está dizendo que são mentiras. Eu não sei. Também não estou dizendo que não foi ou que foi. Mas, esse aqui é a Globo que está falando. Foram uma série de mentiras e com calma e de forma assertiva sem ser corrigido por Biden. O debate foi o início do fim para Biden de 71 anos. Lembrando que eu acho que o Trump tem de 78, né? Dúvidas relacionadas à idade e aptidão do presidente para um mandato de mais quatro anos encanearam uma crise no Partido Democrata. Dentro do partido começou a surgir a ideia de substituição. Cara, se ele vencesse, né? Ele assumiria no ano que vem, eu não sei. Em 81, ele ia sair da presidência, caso ele terminasse a presidência dos Estados Unidos, ele sairia com 85, 86 anos. É uma idade muito avançada. As eleições acontecem no dia 5 de novembro. A Convenção Nacional Democrata, que vai oficializar o candidato do partido que vai disputar a Casa Branca, será entre 19 e 22 de agosto. Inclusive, oficialmente, ele ainda não era o candidato. Porque o candidato só vira candidato oficialmente quando o partido declara que ele é, de fato, candidato. Mas é claro que ali já estava nos pré-debates, já estava, enfim, a campanha é todo vapor e tudo mais. Ó, teve um evento de campanha no dia seguinte, né? Dessa, desse debate com o Trump. E o Biden reconheceu a questão da idade. Ah, realmente, eu estou bem velho, estou bem velho. E disse que não debate como antes, mas afirmou que sabe dizer a verdade e que pretendia vencer a eleição. Ainda, no dia seguinte, diversos veículos americanos, como os jornais The New York Times, The Wall Street Journal e a revista The Economist, que apoiavam o presidente, publicaram editoriais pedindo para que Biden desistisse da candidatura à presidência. Mesmo com os relatos da mídia e de grandes agências de notícia, os democratas consideravam que, sob substituição no pleito, o apoio de políticos e figuras democratas permaneceu unânime durante alguns dias. A pressão, no entanto, cresceu com as declarações de políticos democratas em exercício em figuras importantes do partido, como Nancy Pelosi. E aí tem o comunicado dele. Nos últimos três anos e meio, fizemos grande progresso como uma nação. Hoje a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos na reconstrução da nossa nação, redução de custos de medicamentos prescritos para idosos, na expansão de atendimento de saúde acessível para o número recorde de americanos. Prestamos cuidados extremamente necessários a um milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos, nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte e aprovamos a legislação climática mais significativa da história do mundo. A América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que estamos hoje. Aí eu não sei, né? Aí eu quero saber a opinião de vocês aqui. Comentem, por favor, sobre isso. Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, o povo americano. Juntos superamos uma pandemia de uma vez por século. E a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos nossa democracia, revitalizamos e fortalecemos nossas alianças ao redor do mundo. Ainda se despede. Fala, por enquanto, permitam-me expressar a mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tão duro para me ver reeleito. Quero agradecer a vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. Permitam-me expressar a minha sincera gratidão ao povo americano pela fé e confiança. Acredito hoje no que sempre acreditei, que não há nada que a América não possa fazer quando fazemos juntos. Só temos que lembrar que somos os Estados Unidos da América. E aí a carta é inglês aqui, inclusive, com a assinatura dele, Joe Biden. Bom, agora vamos falar dos possíveis substitutos do Joe Biden nessa campanha, que vai ser uma campanha dura, inclusive. A vice-presidente Kamala Harris e governadores democratas estão entre os nomes ventilados pelo Partido Democrata. Joe Biden abandonou a corrida eleitoral. Biden venceu as prévias democratas sem concorrência no início do ano. Porém, com sua desistência, os delegados conquistados por ele terão... Ah, então já tinha. Então, beleza. Então, eu errei ali no começo. Ele já tinha vencido as prévias, ele já tinha sido definido como candidato. É que o Trump foi definido faz pouco tempo. Os delegados conquistados por ele terão que ser designados ao novo candidato. É provável que os democratas decidam na chapa que vai concorrer contra Donald Trump e a questão dos delegados durante a Convenção Nacional Democrata 2024 em Chicago entre 19 e 22 de agosto. O processo para escolha de um novo candidato no lugar de Biden, no entanto, não é fácil. Uma troca dessas nunca aconteceu antes do Partido Democrata e envolve questões dos delegados conquistados nas primárias e principalmente o presidente teria que existir por conta própria da próxima disputa que aconteceu já. Então, vamos falar da Kamala Harris. Atual vice-presidente de Joe Biden, Kamala Harris não se torna automaticamente a candidata democrata para 2024. No entanto, é a mais óbvia no momento. A democrata poderia ser favorecida por já estar no governo atual e na chapa democrata, o que pode ser visto como a continuidade natural do mandato de Biden. Sua atação no governo, no entanto, é alvo de críticas por pouco destaque de atuação, além de ter uma popularidade relativamente baixa entre o público americano. Mesmo se Kamala Harris conseguir a nomeação do partido, ela ainda precisaria de um candidato próprio à vice-presidência, o que poderia gerar uma luta entre as futuras estrelas do partido para compor a chapa dela. Se eleita, Kamala Harris seria a primeira mulher a assumir a presidência dos Estados Unidos. Aí a foto da Kamala. Tem também o Gavin Wilson, governador da Califórnia e o estado mais rico dos Estados Unidos, um dos principais nomes cotados para substituir Biden na campanha. No ano passado, o Wilson, de 56 anos, ganhou destaque após um debate televisionado com o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, que chegou a ser considerada uma prévia de um confronto presidencial futuro à época. A demonstração de apoio do governador a democratas em eleições fora do seu estado também foi interpretada como uma campanha paralela na Casa Branca. Nilsson, no entanto, rejeitou as preocupações sobre a candidatura de Biden após o desempenho duramente criticado contra o ex-presidente e disse que não ia trair o presidente. Engraçado que... Engraçado não, mas curioso que o Gavin Nilsson, que é o governador do estado da Califórnia, até onde eu sei o estado da Califórnia está tendo muita criminalidade. A gente vê aquelas imagens lá de roubos acontecendo o tempo todo na Califórnia. Eu estive lá recentemente, mas não vi nada, graças a Deus. Até porque não fui a cidades mais afastadas. Eu fiquei só em Los Angeles, depois fui para Las Vegas. e dizem que esses assaltos, esses roubos, as lojas estão acontecendo em cidades mais afastadas das capitais, dos grandes centros da Califórnia. Mas ele tem uma crítica até mesmo internacional muito forte com relação a essa questão da violência, dos roubos e tudo mais. Então, ele... Eu acho que isso pode pesar contra ele. Eu não sei até que ponto ele é responsável por isso, mas, enfim, é porque hoje em dia o criminoso lá na... Até onde eu sei, o criminoso lá na Califórnia só pode ir para a cadeia se roubar mais do que 900 dólares. Meio que estão liberados a roubarem menos 900 dólares que não vão presos, né? E isso facilitou demais. A gente vê vídeos e vídeos aí na internet falando sobre... Quer dizer, mostrando roubos, assaltos. Tem um famoso, inclusive, na Apple Store que o cara leva um monte de iPhone, enfim. Gretchen Wittmer. A atual governadora do estado de Michigan, Gretchen Wittmer, ou Wittmer, Wittmer, de 52 anos, já passou pela Câmara dos Representantes e pelo Senado de Michigan antes de assumir a liderança do estado desde 2019. O estado é considerado um swing state, ou seja, tem possibilidade de pender para o lado republicano ou democrata na votação de novembro. Wittmer também estava na lista de candidatos para ser vice-presidente de Biden na eleição em 2020. Conseguiu um bom desempenho na votação do Partido Democrata, o que é atribuído ao desempenho da governadora no Michigan. E também tem outro detalhe, se é um swing state, se é um estado que pode pender para os dois lados e lá a eleição americana é completamente diferente de qualquer outro lugar, dependendo da força do estado de Michigan, 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 difícil. Eles podem decidir por ela, tanto como candidato à presidência ou vice-presidente, para tentar decidir esse estado de Michigan, já que ele é um estado swing state. Então, de repente, é um bom nome para ser presidente, mas também para ser vice-presidente. J.B. Pritzker, também governador dessa vez de Illinois, J.B. Pritzker tem ganhado destaque durante o mandato, o que pode chamar a atenção dos democratas na escolha de um substituto. O político de 59 anos pode usar como vantagem a regulamentação do direito ao aberto que realizou no estado. O estado já investiu mais de 23 milhões de dólares na expansão do acesso ao procedimento de saúde reprodutiva desde 2022. Teve também um aumento expressivo no número de mulheres que viajaram a Illinois procurando procedimento após revisão histórica do caso Roe vs Wade pela Corte Suprema Americana em 2022, que retirou o direito nacional ao... Hã? Nos Estados Unidos. Pritzker já declarou que o estado é um santuário para mulheres que procuram a interrupção da gravidez, além de ser incisivo em temas como controle de armas e na legalização da... erva do capiroto para uso recreativo. Eita! Esse aí... Dean Phillips Dean Phillips de 55 anos é deputado pelo estado de Minnesota. Phillips foi candidato durante as primárias democratas no início do ano, mas não teve um bom desempenho na disputa. Na ocasião, Phillips afirmou que Biden era um bom homem, mas não seria capaz de derrotar o ex-presidente Donald Trump numa disputa eleitoral geral. O democrata preferiu manter silêncio em meio à chuva de críticas dos democratas sobre o debate. Antes de entrar na política, Phillips teve uma carreira de sucesso nos negócios. Foi presidente e CEO da empresa de bebida de sua família Phillips Distilling Company e também já atuou como co-proprietário e CEO da Talente Gelato que foi vendida em 2014. Ainda tem o senador de Ohio Sherrod Brown que tem destaque na defesa de pautas que envolvem os direitos e proteções trabalhistas e já se posicionou em defesa da fertilização in vitro e do direito ao... Né? Eu só não tô ironizando, só não tô falando o nome porque vocês sabem que o YouTube é muito sensível pra isso. Com 71 anos, Brown seria o homem mais velho entre as escolhas dos democratas. Mesmo assim, ainda teria sete anos a menos que o republicano Donald Trump. Bom, resumo da ópera, né? O Partido Democrata não tem um verdadeiro plano B pra substituir Biden como candidato presidencial até o fim de junho. Ele concorreu virtualmente às primárias do partido sem grande oposição. Pelo protocolo, era esperado que Biden fosse oficialmente... Ah, então eu tava certo! Eu estava certo! Ele não tinha sido oficialmente nomeado como candidato porque ele seria em agosto, né? Quando ocorre a Convenção Nacional Democrata. Com a desistência, o presidente poderia liberar os quase quatro mil delegados que já havia conquistado nas primárias para escolher outros candidatos do partido. Vários candidatos também poderiam entrar na disputa, mas não existe um número exato. A vice-presidente Kamala, como eu falei, tá no topo da lista, recebeu o apoio público do Biden. Por outro lado, ela, como eu falei, também ficou apagada durante os anos como vice-presidente. Mas também, ela ainda é a vice-presidente, então ela ainda pode aparecer, tem um bom tempo aí para ela fazer campanha durante o governo. A gente sabe que isso não era o certo, mas acontece. E aí, os outros nomes que eu falei para vocês, o Gabe Nielsen, governador da Califórnia, a Gretchen Whitmer, a Gretchen Whitmer, a Gretchen Whitmer, governadora do Michigan, Andy Beshar, essa aí a gente não falou, governador do Kentucky e J.B. Pritzker, governador de Illinois. Como um candidato seria escolhido? Provavelmente haveria uma espécie de todos contra todos entre os pesos pesados e democratas disputando o cargo. Os candidatos teriam que obter assinaturas de 600 delegados da convenção para serem nomeados. Espera-se que cerca de 4.672 delegados em 2024 inclua 3.933 delegados comprometidos e 739 automáticos ou superdelegados, segundo a base de dados Balotel. Se ninguém conseguir a maioria dos delegados, haveria uma convenção negociada em que os delegados atuam como agentes livres e negociam com a liderança do partido para chegar a um nomeado. Seriam estabelecidas regras, haveria votações nominais para os nomes colocados em nomeação. Pode levar vários rodados de votação para alguém obter a maioria e se tornar o indicado. A última convenção iniciada em que os democráticos não conseguiram nomear o candidato na primeira votação foi em 1952. Caraca, tem mais de 70 anos que isso não acontece. E o que acontece com a campanha Biden-Harris? Caso Biden seja substituído por Kamala Harris, a vice-presidente poderia continuar a campanha usando os recursos já arrecadados por meio de doações. Isso seria possível uma vez que Kamala já fazia parte da chapa antes da desistência do presidente. Especialistas ouvidos pelo Financial Times disseram que esse processo seria mais complicado caso o Partido Democrata resolvesse escolher outro nome sem ser Kamala. Nesse caso, a chapa Biden-Harris devolveria tudo o dinheiro do ano. Além disso, um novo nome teria escolhido pelos democráticos e teria que começar a campanha praticamente do zero. Bom, eu voltei aqui porque temos atualizações e eu já tinha terminado, já estava editando, então por isso eu estou de camisa diferente, mas Donald Trump disse que o Biden não estava apto a concorrer, ele falou logo depois de saber da desistência e disse o seguinte, após a desistência de Joe Biden, candidatura, Donald Trump disse que o candidato não estava apto a concorrer à presidência e ele fez esse pronunciamento na sua rede social chamada Truth Social. Trump disse também que a Kamala Harris será mais fácil de derrotar caso ela seja confirmada. O próprio Biden já anunciou o seu apoio a Kamala Harris e ainda tem mais, tá bom? Na verdade, ele detonou aqui, dá para ver melhor o pronunciamento dele, que ele detonou, na verdade, o Joe Biden disse que ele disse que ele tinha conseguido a posição de presidente através de mentiras, fake news e nunca deixou seu porão, ou seja, segundo ele, ficou escondido. Então ele nunca, aqui no pronunciamento do Trump, ele nunca nem teve a condição de ser o presidente dos Estados Unidos, nem quando ele foi eleito. E o Obama também se pronunciou sobre o caso dizendo que a desistência de Joe Biden é um testemunho de amor pelos Estados Unidos. Tem sempre essa valorização, né? Amo os Estados Unidos, aí os dois juntos. E ele não citou a Kamala Harris porque, obviamente, ele não está querendo definir o seu apoio de fato, né? sem citar a Kamala Harris, o ex-presidente Barack Obama disse que Joe Biden é o patriota da mais alta ordem e que a sua desistência é um testemunho de amor do atual presidente dos Estados Unidos. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, Joe nunca fugiu de uma luta. Para ele, olhar o cenário político e decidir o que deve passar a tocha para um novo candidato é certamente uma das decisões mais difíceis de sua vida. Mas sei que para ele, mas sei que ele não tomaria essa decisão a menos que acreditasse que era o melhor para a América. Um testemunho de amor de Joe Biden pelo país e um exemplo histórico de um verdadeiro servidor público mais uma vez colocando os interesses do povo americano à frente dos seus próprios que futuras gerações farão bem em seguir, diz Obama, um dos principais nomes do Partido Democrata. Bom, a verdade é a seguinte, essa campanha do Joe Biden acabou se estendendo por muito tempo, segundo vários especialistas diziam que ele tinha que ter desistido muito antes do que está acontecendo agora, mas agora, na minha opinião, eu acho que eles vão manter a Kamala Harris até por conta de toda essa burocracia. Não sei se ela, sendo vice-presidente de uma chapa, teria que ter essa burocracia toda porque, de fato, não foi falado aqui na reportagem da Globo News. Mas eu acho que ela vai ser indicada como a nova candidata e vão escolher dentre esses nomes que eu passei a candidata ou o candidato a vice-presidente na chapa da Kamala Harris. agora, ela vai ter pelo caminho um cara que é completamente o oposto dela, que vai de encontro a tudo que ela representa. Então vai ser uma, se for ela mesmo, vai ser uma campanha de muitos opostos. Uma campanha, eu acho, uma campanha ainda mais dura, ainda mais acirrada, com os ânimos ainda mais a flor da pele do que seria com o Joe Biden e o Donald Trump. Porque ela é totalmente o oposto do Trump. Ela não é branca, ela é mulher, ela defende coisas antagônicas ao que o ela defende justamente o contrário na política do que defende o Donald Trump. Se isso é certo ou errado, quer dizer, a eleição não é nossa, a eleição é americana, é claro que influencia aqui no Brasil sempre, os Estados Unidos influenciam no mundo todo e ainda mais a gente que é vizinho de América, mas os americanos vão decidir nos próximos dias quem será a candidata democrata à presidência e consequentemente a vice-presidência e a gente vai falar um pouco mais sobre as eleições americanas aqui durante o ano no canal, no Barbacast, se vocês, claro, quiserem. Então comenta aí se você quer que a gente continue falando sobre isso. A gente começou falando da situação do Trump, do coisa do Trump. Falamos bastante, destrinchamos o assunto. Ele ganhou muita projeção após essa tentativa do que aconteceu com ele que vocês sabem. E acho que ainda é mais, isso torna ainda mais difícil enfrentar o Trump na campanha presidencial, mas de fato só acaba quando termina e eu quero saber a opinião de vocês. Então se vocês quiserem que a gente continue falando sobre eleições americanas, comentem aqui, deixem um like. Se tiver escrito aí embaixo a função de HIPAR, H-Y-P-A-R, HIPAR, clica nela que vocês vão ajudar a gente. Quanto mais HIPAR, maiores são as nossas chances de aparecer para mais gente e enfim, a gente vai poder continuar fazendo o nosso trabalho da forma que a gente tem feito, tá bom? Lembrando aqui embaixo também que tem os links, eu falei da BetSat, que é a nossa patrocinadora, mas tem o link do PT Jordan para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, aparecendo ou não, o nome do curso é YouTube Sem Aparecer para quem tem timidez, mas se você não é tímido e quer aparecer no YouTube, você também pode fazer esse curso. Depois que a gente fez aqui no canal, o nosso canal saiu de 240 para hoje, 231 mil inscritos, seguindo as dicas do Peter, então eu recomendo, segundo link na descrição e terceiro link na descrição é uma camisa do Flamengo, está na promoção no Mercado Livre, está custando 155, se eu não me engano, se não tiver terminado o estoque, então é melhor você clicar logo para não, enfim, se você quiser comprar, mas se você quiser comprar qualquer outra coisa no Mercado Livre tem, vocês sabem que o Mercado Livre tem, entrega tudo, entrega rápido, então se você clicar nesse link, você vai me ajudar bastante porque uma parte dessa verba, do que você gastar com o Mercado Livre vem para a gente e isso sem acréscimo nenhum a vocês, então agradeço a todos vocês, compartilhem esse vídeo e é isso, muito obrigado a todos, a nós estamos juntos e eu fui. e aí Obrigado.